E aí, Davi, eu quero saber qual a sensação de ter um irmão gêmeo no mundo do Roblox. Me transformei em uma cópia sua, sou idêntico a você. Robin, é incrível, porque no Desafio do Murder, se um de nós for o assassino, o xerife não vai entender nada, porque nós somos iguais. Exatamente, o xerife vai ficar confuso, ele não vai saber quem é o verdadeiro assassino. Eu já tenho até uma estratégia para a gente conseguir vencer todos os xerifes no Desafio Murder de hoje. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje me transformei no Rei Davi. A estratégia é a seguinte, se você, Davi original, for o assassino, eu vou fazer de tudo para que o xerife atire em mim, pensando que eu sou o assassino. Assim, ele vai ser eliminado da partida, pois quando o xerife atira em um inocente, ele é expulso na hora. E você vai fazer a mesma coisa caso eu seja o assassino, você vai tentar enganar o xerife e fazer ele atirar em você. Isso mesmo, é uma ótima estratégia, Davi, quer dizer, Robin. Então, só bora para a partida que eu estou ansioso para enganar esses xerifes. Eu também estou muito ansioso e pode me chamar de Robin, eu sei que eu estou aqui com a transformação de Davi, mas pode me chamar de Robin hoje. Estou aqui com o meu clone Rei Davi do meu lado e se o xerife for inteligente, ele vai perceber uma diferença entre nós dois. O Davi, ele anda com os braços abertos, já eu ando com os braços mais colados no meu corpo. Isso, Robin, nós temos uma animação diferente, então se o xerife prestar atenção, ele vai até descobrir quem é o verdadeiro. Eu acho que vai ser bem difícil. Na partida, a gente fica andando sempre junto e eu tenho certeza que se um de nós for um assassino, o xerife não vai saber qual é o verdadeiro. Davi, você não vai acreditar, eu sou o xerife dessa partida. Nossa, Robin, eu sou inocente agora, mas é só agora eu vou andar junto com você para confundir geral. Vamos que vamos. Agora, o nosso objetivo é confundir o assassino. E eu acho que eu já sei quem é. Quem é? Eu escutei, eu escutei uma facada. Espera aí, está aqui nessa sala, está aqui nessa sala. É o de preto ali. É, vai, Robin, a cheira. Vai. É campeão. Campeão. Fácil demais, fácil demais. O time Rei Davi é invencível. Essa partida aqui só durou alguns segundos. Mais uma partida está começando. Vai rolar aqui o sorteio. Eu sou inocente. E você, Davizão? Eu sou inocente também. Então, Robin, se o xerife morrer, bora pegar a arma dele que já vai ser melhor para a gente. Beleza, vamos ficar andando junto. Cadê você? Cadê você? Olha, Robin, eu não sei. Eu estou em um corredor aqui, parece até um labirinto aqui. Olha, eu estou fora aqui de um lugar. O assassino está aqui, Davi. Rápido, rápido. Sobe, sobe. Eu estou aqui, eu estou aqui. E aí, Robin, beleza? Errou, acho que não é bom descer lá, não. Davi, na verdade, é bom descer. Vem para cá, vem para cá. Parece que a assassina está meio lagada. Davi, ela pode jogar facas. Entra, urgente. Vamos lá, vamos lá. Robin, vem cá que tem um lugar que dá para a gente fechar a porta. E dá para a gente ficar escondido lá. Beleza, então. O esconderijo, isso parece bom. Já sabemos quem é a assassina. Agora a gente tem que se proteger dela. Olha lá, Robin, olha só. Calma, o que você vai fazer? Ela fechou na porta. Espera, o que acontece se eu ficar aqui no meio? O xerife está aqui com a gente, o xerife está aqui com a gente. Meu Deus, Robin, eu vou me fechar no meio. Davi, você não vai acreditar. Esse xerife doido da cabeça, ele me matou. Eu não acredito. Eu vou tocar aqui. Você está me vendo aqui? Eu estou vendo, eu estou vendo. A gente conseguiu enganar o xerife, só que sem ser assassino. Olha o meu corpo, Davi. Eu não acredito em você, Robin. Meu corpo, meu corpo, o que é isso? Quer dizer, seu corpo, né? É, arrumou o corpo aí. Mas vamos lá, agora eu vou tentar acabar com aquela assassina. Eu confio, eu confio, hein, Davi. Meu Deus, quase que eu atirei na pessoa errada. É, eu estou percebendo. A assassina, ela está no corredor. Consegui! É o time do rei, Davi. É o time do rei, Davi. Time do rei, Davi é o melhor. Uou, uou, uou. Time do rei, Davi é o melhor. Mais uma partida começando e vai rolar o sorteio. Eu sou inocente. E você, Davi? Eu sou o assa inocente. Ah, não, não acredito. Inocente de novo. A gente precisa se encontrar. Vamos ficar juntos, como foi na última partida. Para ver se a gente consegue enganar o xerife mais uma vez. Cadê você, Robin? Cadê você? Aqui. Calma. Socorro! Davi, dessa vez não foi uma boa ideia ficar junto não, porque quase que você vai junto comigo. Meu Deus, o xerife está atirando. Vai, xerife! É muito engraçado isso, né? Eu sempre morro e o Davi continua. Injusto demais. O Davi nunca é atingido primeiro. É sempre eu. Ninguém gosta do Robin. Cadê? É, ninguém gosta de você. Davi, já entendi. Estão me matando hoje porque eu estou muito parecido com você. Homem, eu estou achando estranho porque a xerife está atirando no assassino. Espera aí. O assassino foi para onde? Ele fugiu? Eu acho que ele fugiu. Está com medo. Ah, ele está no corredor. Só esperando. Não avança no corredor, Davi. Cuidado, cuidado. Ele está nesse corredor aí que você está olhando. Eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Eu me lembro dele por conta desse braço robô dele. Maldito! Dá para atirar daqui, xerife? Vai, vai! Ai, nossa, mas essa xerife não faz nada. É uma vergonha. Você é vergonha da profissão. Meu Deus, o assassino vai conseguir acabar com a xerife, certeza. Davi, se acontecer isso, você pega a arma. Eu estou confiando aqui, é time rei Davi. Ele está passando pelo meu corpo. Quer dizer, o seu corpo, que humilhação. Eu não aguento ver isso, eu não aguento. É, o meu corpo que é o seu corpo que também continua sendo o meu corpo que é o seu corpo. E vamos lá, xerife. Acaba, acaba com esse assassino. Marona! Uhul, finalmente, finalmente. Obrigado por me vingar. Eu fui eliminado mais uma vez, só que o assassino se deu mal. Ô, Robin, esse mapa é muito bom, porque se eu não me engano, dá para a gente fazer um clone aqui da gente. Eu encontrei uma máquina. Será que essa é a máquina de clonagem? É o que eu vou descobrir agora. Espera aí, a menina está na máquina. Eita! Não, Robin, não, essa não. Porque eu estou nela. Espera aí, máquina de clone. Tem uma arma aqui em caso de emergência, mas infelizmente eu não posso pegar. Escutei o barulho de uma faca. Eu estou com medo, eu sou inocente. Cadê você, Davi? É, eu estou me clonando. Se clonando? Mas onde? Aqui, que isso? Olha, olha lá, vai aparecer um mal clone. Onde, onde vai aparecer? Ali, olha, ali, olha. Robin, o assassino está aqui, Robin. É melhor você correr. Calma. O que aconteceu? Eu estou tudo escuro. Davi, você morreu, Davi. Eu morri? Você morreu, cara. Deu um erro aqui. O que aconteceu? Deu um erro? Espera. Calma aí, deixa eu assistir. Eu não acredito. O que aconteceu aqui? Alguém me explica. Robin. Vai clonar o morto? Robin, olha ali, olha. Ali atrás tem um botão de emergência. Dá para você apertar. Caso o assassino apareça. O que vai acontecer se eu apertar esse botão? Ativar o alarme e vai fechar todas as portas. Bom, mas se o assassino aparecer e fechar todas as portas, isso vai ser terrível, porque eu vou ficar preso com o assassino. Não, Robin. Robin, sobe as escadas que ele está na porta à esquerda. Eu não sei qual é a esquerda ou a direita. Não, Robin, não é essa porta aí, não. É aquela porta... Eu não lembro. É essa porta aí. Essa é a porta que ele atarra. Ele está, ele está aí. Aqui atrás... Ai, ele está aqui. É, ele está aí, Robin. Ai, meu Deus. O Davi me confundiu ali. Eu quero entrar nessa máquina de clonagem. Ah, não. Calma, ó. Ó, espera, espera um pouco. Você tem que esperar. Você tem que ser... Calma. Você tem que esperar, ter paciência, Robin. Seria bom alguém aqui para apertar esse botão. De longe, eu não consigo. Aperta aí, vai... Correndo. Calma. Ah, conseguiu. Será? Será que eu vou morrer assim como o Davi? É a hora da clonagem. Vamos ver se vai funcionar. Para o Davi deu ruim. Ele morreu na hora. Vamos ver se o Robin vai conseguir. Eu acho que você vai conseguir, Robin. Ah, não. Não acredito. Que isso? Mas, Robin, eu estou vendo aqui e parece que teve a clonagem sua. Eu não sei. Davi, você não vai acreditar. Ali no momento da clonagem, eu fui para um lugar totalmente diferente, onde o assassino me matou. Isso foi muito estranho, cara. Estou aqui agora. Estou morto. Estou com você. Não acredito. Esse aqui é o time dos perdedores. Eu não estou acreditando nisso. O assassino foi o campeão. Ah, não. Como que aconteceu aquilo? Você estava se clonando e você foi direto para o lugar que o assassino estava. Isso foi muito estranho, porque eu lembro que uma vez eu consegui me clonar e eu não fui teletransportado. Isso está estranho. Está estranho demais. Eu vi que você finalizou ali a clonagem e morreu. Aconteceu a mesma coisa comigo. Vamos para a próxima. Agora eu quero vingança. Eu quero ir para o time dos assassinos. Se eu não for assassino, espero que você seja. Espero. Eu quero ser o assassino. Você quer? Tomara que um dinocente. Inocente mais uma vez. Eu também. Eu não acredito, Robin. Eu não aguento mais. Eu também não aguento mais, não. Eu vou ficar junto com você, Davi. Vem cá, Robin. Vamos abrir esse cofre agora. Abrir um cofre? Tem muita gente aqui. Esse lugar está perigosíssimo. Olha, vem aqui na tubulação e bora abrir aquele cofre lá que eu estou meio bravo aqui. Eu quero abrir esse cofre. Ó, acho que se a gente clicar nesse botão aqui, ativa o botão aí, ó. Ativei o botão. É realmente, Davi, a sua skin. Ela tem uma cara de bravo, uma cara de mal-humorado. Robin, sai daqui, Robin. O assassino está aí. Sério? É, melhor a gente sair daqui porque eu ouvi barulho de faca. É, é, é. Ai, achei. É a menina com a camiseta do Batman. Eu estou vendo, estou vendo. Calma, fica calmo, Robin. Manter a calma. Davi, eu estou... Eu estou no cofre, eu estou no cofre. Ela está atrás de mim, eu estou atrás de mim. Calma, não há motivos para você ter medo. Porque só eu que morro. Porque, porque só eu que morro, cara. Estão me matando hoje porque eu estou feio. Estou parecido com o Davi. É isso, Robin. Você me respeite. Morri de feiura, foi isso. Ah, mas você não é eu, então. Então talvez você morreu de seu Robin. Eu não acredito. Davi, é impressionante que a faca dessa menina está pegando fogo. E quando ela mata os jogadores, o corpo fica todo queimado, cara. É muito sinistro. Corre daí, urgente. Meu Deus. Ah, não. Eu fiquei, virei torrada. Nossa, dessa vez nem o Davi escapou, hein. Foi tenso. Nem o Davi real, né. Vamos ver. Vai, atira. Ah, não, não acredito. Como é que erra um tiro desses? Eu acredito em você, menina. Vai lá. Ai. Ai, o que é isso? Como é que erra? Se eu fosse ela, eu ficava esperando na porta. Matando a porta. Nossa. Só quer ficar sabendo de fugir? Só quer fugir? Mas vai lá, xerife. Faz alguma coisa. Dá para matar na tubulação. Verdade. Na tubulação é um ótimo lugar. Vai. Eita. Nossa, é boa. Nossa, eu fiquei furioso quando eu morri. E mesmo que eu não tenha sido xerife vitorioso nessa partida, eu fico muito feliz por essa garota que acabou com aquela assassina. Fiquei, nossa, bravo. Estou bravo até agora. Finalmente, finalmente, o Rei Davi é o assassino. E agora dá para a gente colocar o nosso plano em prática. O plano de enganar o xerife. O Davi pode sair matando todo mundo. Aí eu vou aparecer na frente do xerife. Ele vai pensar que eu sou o assassino. Mas ele vai estar muito enganado. Espera aí, Davi, esse aqui é o lugar onde a máquina de clonagens não funcionou. Olha, Robin, eu quero testar a máquina de clonagens em você, já que eu sou assassino. Vai, se der ruim, aí eu só continuo a partida. Mas, sério, cara, tem como fazer a clonagem. Espera aí, tem uma menina aqui na máquina de clonagem. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver. Eu não preciso ser cobaia. É, não funcionou. Mas, olha, vamos ver essa menina aqui. Vamos ver se vai funcionar para ela. Será que só funciona com o assassino? Não sei não, hein. Vamos ver. Vai, ativei. É hora da clonagem, tomara que funcione. Eu estou muito louco para ver isso, cara. Olha, se não funcionar com ela, então vai ter que funcionar comigo. Espera aí, morreu. Espera, ela não morreu. Mas está pegando fogo demais. Que isso, cara? Vem, entra aí, vem, entra aí. Eu não sabia que você ia entrar. Está louco, Davi, entra você aí. Ai, eu estou com medo. Robin, Robin, me deixa de sorte. Finalmente o Davi se transformou no assassino. E agora ele entra na máquina de clonagem. Pode tudo por água abaixo. Eu não acredito. Tomara que ele continue vivo. Eu virei um fantasma? Davi, eu acho que deu para saber que você é o assassino, hein. Ah, sim. Agora eu estou bravo. Eu vou matar aqui a pessoa que está aqui na clonagem. Eu não vou matar você, não, Robin. Espera aí, vamos ficar junto com você, Davi, para a gente tentar enganar o xerife. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Rápido. Cuidado, você vai me matar com essa faca. Vai ser engraçado você te matar. Olha aqui o cara escondido aqui. Boa, boa. Tira a faca da mão, Davi. Tira a faca da mão. Ali, a xerife é essa menina aqui em cima com a camiseta do Batman. Eu tenho quase certeza. Eu acho que ainda dá para a gente confundir ela. Ela está com a arma na mão. Toma, toma, toma. Eu vou ficar na frente. Toma, toma. Ah, tamo. Boa, boa, Davi. Funcionou, Davi, funcionou. Ela ficou toda perdida. É, vamos lá, só bora. Que isso, o tempo acabou, então quer dizer que você perdeu, já que você não matou todos os jogadores. É, Robin, mas eu estou indignado, cara. Aquela máquina de clonagem agora virou uma farsa, porque eu lembro que eu consegui me clonar um dia. É, Davi, a máquina de clonagem vai ficar na sua lembrança, porque parece que ela não funciona mais. Os inocentes venceram. A xerife foi derrotada pelo Davi, até porque a gente conseguiu confundir ela. Davi apareceu com a faca, eu cheguei pulando, ela não sabia quem atacar. Foi lá e perdeu, foi derrotada. Espero ser o próximo assassino, e dessa vez, para ganhar. Davi, você não vai acreditar, eu sou assassino. Isso aqui vai ser incrível, cadê você? A gente tem que andar junto, vamos nessa. Robin, você não vai acreditar. Olha isso aqui, ó. Ah, não, você é o xerife? Eu sou o xerife. Vai, você anda com a arma na mão. Desse jeito? Desse jeito, vamos andar junto. É o time Davi. Cuidado de matar aí, hein, cuidado de matar. Opa, vem aqui. Já era, já era. Davi, eu tô com um plano. Vamos deixar essa arma no chão, para ver se alguém pega? Verdade, vou atirar aqui, ó. Alguém? O problema é que eu preciso de alguém, né, que alguém apareça. Davi, eu tô achando que só tem a gente aqui, hein. Eu também acho, Robin. Não tô vendo nada. Então, eu acho que a gente vai ter que ter uma batalha séria. Davi, eu acabei de matar. Mas o jogador tava escondido dentro do quadro. Agora vai ter que ser batalha. Então, tá valendo já. Que isso? Como assim já tá valendo? Tá bom, calma, calma, calma. Ó, então vamos esperar um pouco. Ó, se esconda. Eu vou contar até três. E aí, tá valendo. Pode contar que a batalha vai acontecer. Rei Davi contra Rei Davi. Um, dois, três, já. Toma! Ih, tá jogando faca? Vai ficar jogando faca aí? Quase, hein. Quase que eu acerto aqui também, eu tiro. Davi, você vai ver só. O tempo tá acabando. Eu tenho que ir logo. Vamos encontrar 20 segundos. Ai, ô Deus. Vai ficar se escondendo, né? Eu não tô me escondendo, não. Eu tô te procurando. Eu tô dando a volta aqui. Para de dar a volta. Eu tava dando a volta também. Calma. Não, eu não sei. Eu não sei mais aonde eu vou. Ai, toma. Sai. Ai, eu não consigo. Carrega. Vai. Ai, não. 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 Eu acabei com todos os inocentes, mas como não consegui eliminar o Davi, nenhum Davi me eliminar, o jogo mostra que os inocentes venceram, mas não tinha nenhum. Que loucura. O Davi tá tentando me clonar. Que isso? Davi, se isso der errado, você vai se ver comigo, hein. Pera aí, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Eu tô com medo. Essa máquina aqui é arriscada. Nunca se sabe se vai dar errado. Davi? Você me matou. Escolhido como xerife. Eu mesmo. Robin Hood, Rei Davi. Agora é só descobrir quem é o assassino. Vamos ficar junto, hein, Davi? Bora ficar junto, Robin. Tô junto com você, só bora. Você é o xerifão. Então, me ajuda aí, porque eu não quero ser morto pelo assassino, não. Olha que estranho. Dois jogadores sem skin. Três jogadores sem skin? Caraca, agora o feitiço virou contra o feiticeiro. Robin, quatro, cinco jogadores sem skin. Todo mundo tá ficando sem skin? Isso tá muito estranho. O feitiço virou contra o feiticeiro, porque a estratégia era a gente ficar parecido. Mas todos os outros jogadores estão exatamente iguais. É isso mesmo, esse aqui é o feitiço contra o feiticeiro. Calma aí. Quem é o assassino? Tem um corpo aqui, o assassino deve estar perto. Olha, eu tô com medo. O problema é que não dá pra saber quem é o assassino. Olha, eu já sei. Dá pra saber, Robin, porque tem umas pessoas que são pets. Achei! E também tem outras que tem uma foca pegando fogo. Já era, já era. Aqui é Rei Davi campeão. Fera demais. O carinha nem tentou se esquivar, ele nem tentou pular. E eu tô achando até um pouco assustador todos esses personagens sem skin. Tá de brincadeira comigo. Davi, eu tô sem skin agora! Eu também tô sem skin. Robin, tá tendo um problema nesse mapa no Roblox. Olha o Davi aqui em cima de mim. Olha o cara voando ali, ó. O quê? Eu não acredito. É um hacker. Eu acho que é um hacker ali. Ou talvez o cara tá bugado mesmo. Eu sou inocente. Vamos tentar encontrar todo mundo pra ver se tá todo mundo sem skin até agora. Meu Deus, Robin. Todo mundo tá sem skin agora. Tem um hacker aqui. Ele tá usando hack, né? É sério? É hacker, então? Eu acho que é hacker. Eu não sei se é um problema no mapa. Calma, a gente vai descobrir agora porque a partida terminou. Ainda tá todo mundo sem skin. Eu não tô entendendo é nada. Cadê? Cadê o senhor voador? Fui escolhido como assassino e tá na hora de colocar o nosso plano em prática. Cadê você, Davi? A gente tem que andar junto. Robin, eu tô indo pra aquele lugar que tem a máquina de clonagem. De novo essa máquina não. Sério, Davi. Nada de entrar nessa máquina. É um perigo. Eu tô zoando. Eu não vou entrar aqui, não. Será que alguém vai entrar aqui por mim? Aqui? Alguém? Alguém, por favor? Alguém pode se candidatar aqui pra entrar nessa máquina? Olha aqui o cabelo de bacon. Vou acabar com ele. Boa, Robin, boa. Boa, e agora? Agora a gente continua junto. Apenas isso. É, isso mesmo. Com certeza, se essa garota for xerife, ela vai se dar muito mal porque ela não vai saber quem é o verdadeiro assassino. O que é isso? O esconderijo? Ah, dá pra puxar aqui, Robin. Ufa, eu não sabia dessa, hein? Esconderijo descoberto. Vem pra cá, vem pra cá. Olha, sabia que você puxar a faca aqui, ó? Dá pra você abrir aqui? Quero ver. Ah, não, Robin. Eu peguei a arma sem querer. Eu matei a xerife? Sério? Olha, eu vou me sacrificar para um bem maior. Peraí, como que eu abro isso aqui, Robin? Davi, a gente tem que esperar um tempo para a porta abrir. Aí, tá abrindo, tá abrindo. Mas dava pra você usar a faca aqui. Mas tá bom, eu vou fazer isso, Robin. Eu vou me sacrificar por você. O Davi se matou e agora vou esperar alguém pegar essa arma. A estratégia era enganar o xerife. Só que eu fui lá e matei o xerife tão rápido. Sério, foi muito, muito, muito rápido mesmo. É, mas parece que ninguém quer pegar arma. Peraí, esse carinha aqui não tá com medo, não? Eu sou assassino. Será que ele não sabe? Eu vou tentar acabar com ele de uma vez. Eu queria uma batalha. Eu queria que ele pegasse a arma. Olha, eu acho que vai ser meio ruim se ele pegar a arma, Robin. Vai ser mais difícil para você. A menina ali tá com a arma, né, Davi? Eu acho que não. É, tá. Já era, já era. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele tá mitando aqui. Quer dizer, o Davi, né? É isso. Time Davi. Davi ganhou. Davi é o melhor. Tá vendo, Davi? Você venceu, cara. Eu, eu, o Rei Davi. São, o Rei Davi. Tá escrito ali, Robin Hood. Não, não é Robin Hood, não. É Rei Davi. O Rei Davi é o assassino. Então, já sabe, estratégia vai ser colocada aí em prática agora. Vamos andar juntos. Eu sou seu clone. Cuidado, não fica mostrando essa faca aí, não. Davi já fez a sua primeira vítima aqui nessa sala fechada. E agora vamos aguardar o próximo. Tem alguém aqui passando. Acho que alguém viu aqui, Robin. Você tem que vir comigo. Beleza, vamos sempre junto. Vamos sempre junto. Vamos passando. Aqui, pera, pera. Vai, vai, vai. É a sua próxima vítima. Agora ela já viu, não tem jeito. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Toma, 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 toma todo mundo. Robin Hood, vem comigo. Você tem que vir comigo. Vai, vai, vai lá, vai lá. Avança comigo, vai. Vai na frente, vai na frente. Tá bom, eu vou avançar, eu vou avançar. Será? Será que essa menina é xerife? Se fosse, acho que já tinha tentado atirar em mim. Opa. Tá tudo travado aqui. Arma aqui. Robin, não pega a arma. Cuidado. Tem alguém aqui, escondido. Boa, boa. Você matou. Agora a gente tem que esperar alguém pegar aquela arma. Silêncio, que eu tô vendo alguém pegando moeda. Calma, deixa eu pegar a arma, Davi. Deixa eu pegar a arma, só pra gente enganar. Tá bom, vamos junto então, vamos junto. Vamos junto, porque a estratégia aqui é deixar o carinha pegar a arma e fazer ele me matar, e não você. Isso vai ser muito bom, vai. Vamos lá, vamos ver. A menina tá indo lá pegar a arma. Tem dois aqui, Davi, tem dois. Você vai ter que matar. Não tem só eu e você, não. Vem pra cá, vem pra cá. Robin, a menina vai me matar, Robin. Eu vou tentar, eu vou tentar matar ela. Vamos ver. Ela tá tentando atirar em mim. Ela tá me seguindo, ela vai me matar. Ela vai te matar? Não, eu acho que ela percebeu que eu sou falso. Caraca. Vamos bugar a mente dela, ela não vai saber que é o verdadeiro. Vamos sair, vai, vamos sair. Vamos sair na frente. Calma. Ela vai me matar. Boa, Davi, você matou, ela não entendeu nada. Robin, vem cá, vem cá. Esse cara tá aqui vendo. Ele viu a gente, vai. Deixa ele, deixa ele pegar a arma. Vem comigo, vem comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só bora. Robin, socorro. Ele vai me matar. Deixa ele me matar, deixa ele me matar. Robin. Nossa, o cara tá muito bom. Ele me matou. Deu certo, deu certo. O Davi era um assassino e o xerife pensou que eu era o Davi. Funcionou, funcionou. Davi, agora eu vou te falar onde tá o último, porque só tem mais um aí pra vencer. Tá no corredor. Eu tô ouvindo a moeda dele. Eu tô vendo, quer dizer, ele pegando a moeda, né? Tá no banheiro. Banheiro, banheiro masculino. É isso, Davi. Tá no banheiro masculino, é agora. Calma. Não, tá fazendo cocô aqui. De cabeça pra baixo. Funcionou, foi uma loucura. Deu trabalho, hein? Deu trabalho. Foi muito bom. Conseguimos. O xerife me matou ajando que eu era o assassino, mas na verdade era o rei Davi. É, foi legal. Foi legal jogar sendo um clone do Davizão. Você foi um clone, meu. A gente não conseguiu fazer um clone naquela máquina, mas você foi um clone muito bom. A gente não conseguiu fazer um clone do Davi.